Bom dia! Bom dia! Vamos para a Ácara, que é oi! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, boa noite, a família brasileira! Vai bem, né? Eu também quero comer. A quem fala brasileiro? Boa noite, Brasil. Boa noite. Boa noite. Não me piates. É naente. Buonasera, buonasera, Brasil. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Brasil. Boa noite. Boa noite. Oi gente. Hoje vamos cantar uma música italiano, somos 155 cantores aqui, mas devem saber que nenhum fala italiano. Vamos cantar essa música com 155 sotaques diferentes, são imaginativos. Então, som da caixa, maestro! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.